Biodiesel de óleo de cozinha Oi pessoal, este é o João. Ele trabalha nesta cooperativa de reciclagem e está esperando a visita de uma escola. O João vai mostrar como se transforma o óleo de cozinha em biodiesel para toda a meninada que está chegando. Vamos entrar? Tudo começa aqui, onde o óleo usado é recebido. Ele é filtrado para retirar os resíduos maiores. Logo após, o óleo segue para o decantador, onde é separado da água e das impurezas, que vão para o fundo. Depois, passa para o tanque de aquecimento. De lá, o óleo é bombeado para o reator e recebe uma mistura de álcool e catalisador. Tudo isso é agitado e se transforma em biodiesel e glicerina. Estes compostos seguem para o decantador, onde é feita a separação dos componentes. A glicerina fica na parte de baixo e é retirada. Depois de purificada, ela segue para a indústria de alimentos, cosméticos, remédios e produtos de limpeza. O biodiesel ainda precisa ser lavado com água quente, para remover os últimos resíduos. Finalmente, a água é separada, o biodiesel é dessecado e está pronto para ser usado como combustível. Reciclar é transformar as coisas, as pessoas e o mundo.